Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Edu Que Joga, o nosso programa de educação e jogos. E aqui comigo a nossa convidada, que é quase uma convidada cativa aqui do programa, a Lívia, a técnica de arte do novo ensino médio. Oi gente, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo, me chamou para jogar, eu estou sempre disposta. Bacana. Mas antes da gente começar, gente, acho que é importante a gente falar um pouquinho da mecânica do jogo escolhido para o programa de hoje. Bom gente, o jogo escolhido para o programa de hoje é fruto de um projeto desenvolvido aqui na Secretaria de Educação chamado Desafio Paraná. E o jogo, propriamente dito, se chama Quizzes. Ele é inspirado naqueles famosos jogos de trivia, como por exemplo o Quest, o Perguntados, o Trivia Pursuit. Já jogar o Perguntados é muito divertido. Ou seja, é uma forma competitiva e divertida de nós testarmos o nosso conhecimento. Quem será que vai ganhar esse jogo? Vamos lá? Então, para a gente começar, Lívia, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir aqui uma atividade para a gente, certinho, porque apesar de eu atribuir aqui como professor, eu também vou jogar. Então vamos lá, deixa eu atribuir aqui certinho. Isso, isso, isso. Apareceu aí para você? Sim, aham. Então tá. Então deixa eu ver aqui se apareceu aqui para mim. Isso aí. Então acho que a gente já pode começar, acho que pode dar o start aí. Certinho. Apareceu? Três, dois, um. Beleza. Então tá. Agora vem aquele desafio, né? A gente jogar esse jogo e conversar ao mesmo tempo, né? Isso é muito difícil. E Lívia, você já utilizou em algum momento os jogos na sua sala de aula para alguma atividade que você fez com os estudantes, algo do gênero? Com certeza. Eu sou prof de arte, né, Bruno? Então, assim, sempre trabalhei com mímica, com jogos teatrais e com também alguns jogos estilo imagem e ação, sabe? Sério? É. E eletrônicos também. O Gartic, né? É um jogo que é bem legal, assim, para as aulas de arte, né? Peraí que eu vou perder aqui. Joga aí. Mas eu sou super a favor de utilizar jogos em sala de aula. É, isso é um ponto bem interessante que você falou, porque não necessariamente a parte de jogo tem a ver com a parte eletrônica. A gente pode fazer jogos analógicos, né? Eu não sei quanto é você, mas eu fazia em sala de aula, por exemplo, no quadro, dividia o quadro em dois, né? Tal grupo contra tal grupo e a gente fazia algo semelhante ao que a gente está fazendo agora, num jogo de perguntas e respostas, né? Ah, sim. E como que é, assim, a aceitação dos estudantes em relação ao jogo? Tem uma diferença de uma aula tradicional? É... Ah, tem uma diferença, né? Porque acredito que eles deem uma engajada, assim, né? Porque se torna mais interessante, mais dinâmica, ele fica mais participativo, né? Menos ouvinte, assim. Eu sou uma pessoa, eu não sou muito competitiva, não, sabe? Igual eu vim aqui e falei, acho que eu vou perder, né? Mas até você... Você perder já é algo normal, né? Tá vendo? Ninguém me leva a sério. Já sofreu até aqui um bullyingzinho aqui, mas enfim. Mas é difícil. Acabei de pegar uma questão aqui de física, meu Deus. Eu vou ter que chutar essas questões. Olha aqui, eu também. Olha, se eu errar alguma questão de arte, e se você errar também fica feio pra nós, né? É, eu não sei aqui, gente. Não vou garantir nada, tá? Eu vim aqui participar. O importante é participar, né? É verdade. Eu tava lembrando que em 2017, antes da pandemia ainda, Lívia, eu li um artigo, né? Sobre alguns dados que foram levantados dos estudantes, dos jovens que têm acesso à informação, à tecnologia, né? E 70% desses jovens, eles têm acesso por meio de smartphone. Poucos utilizam hoje a televisão e poucos utilizam hoje o computador. A nossa geração, né? A nossa geração era mais televisão e a gente pegou uma partezinha com o computador, né? Mas eles, é 70% smartphone. Então, dentro de uma perspectiva de educação, qual que é a sua visão em relação a isso? O uso do smartphone, já que é tão utilizado pros estudantes, né? Então, eu acho que não tem como a gente ignorar, né? E ficar fingindo que nós damos aula, né? Pra estudantes que são da nossa geração. Não são, já é uma outra, né? O smartphone mesmo faz parte da minha rotina, né? Eu tenho muita dificuldade de abandoná-lo, né? Então, eu acho que a gente pode utilizar ele como um recurso bem interessante na sala de aula, né? Só que eu acho que o estudante, ele precisa, às vezes, de uma orientação, né? Assim, pra poder ele ter uma intencionalidade quando for usar isso pra aprender. Tem que ter um direcionamento, né? Isso, porque senão é só passar tempo, né? A gente fica ali horas e horas e não desenvolve nada, mas acredito... Não quer dizer nada, mas eu errei aqui uma questão... De arte. Não, de física. Errei tudo aqui, não sei. Nossa, errei tudo de novo. Meu Deus do céu. Mas é bem isso que você falou, né? Uma questão de direcionamento, né? Isso. Então, o professor... E de não ignorar que o celular, né? O smartphone faz parte agora, igual você falou, 70%. Cerca de 70% consomem via smartphone dos estudantes, dos jovens que têm acesso a essa tecnologia, né? Então, assim, de uns tempos pra cá, dentro do contexto de educação, gente, existem as metodologias ativas, que são metodologias de ensino diferenciadas que buscam o maior protagonismo do estudante, né? E uma delas é a gamificação. Você trazer elementos de jogos pra dentro do contexto da realidade escolar, né? E como que você enxerga essas metodologias ativas em sala de aula? Vocês acham que ela realmente é eficaz dentro do contexto de estudante? Então, eu acredito que... A gente tem falado muito dessa nomenclatura, né? E sempre, né? As sugestões de aula, até aqui do RCO, né? Mais aulas e tal, sempre sugerem, né? Que o estudante seja protagonista da aprendizagem dele. Muitas coisas a gente já fazia, né? Assim, de tornar esse estudante mais ativo, né? E tal. Só que, às vezes, a gente não dava esse nome, né? Então, às vezes, assusta, né? Mas já era uma realidade pra muitos professores. Sim, sim, claro. De colocar o estudante na ativa. Até a questão da gamificação mesmo, o estudante, ele não é o espectador, né? Ele vai ser um player, né? Que vai arcar com as consequências das escolhas dele. Sim, sim, com certeza. Então, no jogo lá, no quiz, por exemplo, ele vai correr risco. Igual a gente, por exemplo. De dar uma resposta incorreta, né? E tá bom, eu tenho que arcar com as consequências disso, né? E, às vezes, pensar, assim, também ter os benefícios, né? De você se surpreender. Nossa, certeza que eu tinha certeza, né? Então, eu acho isso muito legal. A questão da metodologia ativa, de colocar o estudante à frente da aprendizagem dele. E o game, eu acho que faz isso de forma bem evidente. Perfeito. Eu concordo com você, assim, sabe? Eu acho que ela é bem importante. Eu também amo jogos, amo... Então, a tecnologia faz parte de mim, assim, né? E eu percebo que os estudantes também estão conectados, cada vez mais conectados. E os dados mostram isso, né? E numa perspectiva... Gente, é o que é isso aqui, eu sei nada. Eu não sei nada, gente. Eu tô chutando aqui. Algumas aqui eu tô chutando, né? Eu tenho que estudar. O bom é que eu percebo que eu tenho que estudar, né? Não dá pra parar. E, assim, numa perspectiva de estudante... Lívia, é tipo, se a gente recebesse, como estudante, se a gente fosse estudante e recebesse uma lição de casa como essa, que a gente tá fazendo agora, se você fosse como estudante, como que você veria recebendo uma lição de casa como essa que a gente tá fazendo aqui? Olha, eu acho que eu ia me empolgar, porque eu já... Eu cresci em apartamento, né? Jogando bastante, né? Com os meus irmãos. Muitas vezes também era enganada, né? Achava que tava jogando e o controle tava desligado. Você era o meu mais novo? É. Então, assim... Mas, com certeza, eu ia me interessar. Eu ia falar, nossa... Pra mim, seria mais interessante do que ler um texto apenas, né? Assim, e às vezes eu gosto de ler, né? Sou uma leitora, assim, mas nem todo dia... Não só leitora, como também autora, escritora, né? Perfeito. Mas nem todo dia a gente tá muito empolgado pra abrir um livro, né? Mas pra jogar, acho que todo dia eu tenho empolgação. Nossa, eu acho que eu errei uma questão aqui muito fácil, que vergonha de mim mesmo. Então, e se eu te contar, Lívia, que a gente aqui da Secretaria da Educação, gente, vocês também aí, a gente fez uma parceria com esse jogo que a gente tá jogando, que é a Plataforma Quiz. E os estudantes, a partir de 2023, vão receber a lição de casa desse jeito que a gente tá jogando. Ah, é? Isso aqui, então, é uma lição de casa? É uma forma diferente, né? É, eles vão receber assim. E aí, o que você acha dessa novidade aí? Eu achei bem interessante, né? Agora, eu sinto, né, que eu preciso estudar mais, né? Eu aqui, como estudante, tô vendo que eu tô deixando a desejar, sabe? Ah, eu também. Tô chutando algumas aqui. Chutando. Porque, assim, é muito difícil conversar e também jogar e raciocinar, é muito difícil, né? É. Assim, essa novidade, Lívia, vai ser boa não só pros estudantes, porque vai engajar, eu acredito eu, né? Mas pros professores também. Quantas vezes nós levamos um monte de trabalho pra casa e temos que corrigir no fim de semana esses trabalhos, sabe? Então, tipo, essa plataforma aqui, ela pode ajudar no nosso trabalho, porque os alunos, os alunos, ao responderem, tá difícil aí? Tá, muito difícil. Mas, assim, os alunos, ao responderem, o professor vai ter acesso a um relatório, Lívia. Então, tipo, quantas questões o estudante acertou, qual turma tá precisando mais de apoio em determinado assunto, a plataforma se autocorrige. Ah, é? Você fica corrigindo as atividades, pensa. Olha! Não é maravilhosa essa ideia? Facilita bastante a vida do professor, né? E ela lança nota, tudo certinho também, tá ligado com o Google Classroom, como a gente fez aqui certinho, sabe? O que você acha dessa ideia, nessa perspectiva como professor? É, eu acho que, como você falou, assim, já é como se fizesse até um nivelamento em algumas vezes, né? Ele pudesse ter, então, uma ideia de como a turma tá. Ah, também se já facilita essa parte da correção, já alivia, porque quando a gente vê uma coisa nova, às vezes dá medo de ter mais trabalho ainda pra gente, mais coisa pra corrigir, né? O professor sabe como é final de trimestre e tudo, né? Sim, é difícil. Então, às vezes, aqui também já é um outro recurso, uma ferramenta também, que pode ser usada como uma forma de avaliação também, né? Sim. Enfim. É, facilita a nossa vida, né? Então, a gente vai ter uma parte da nota, como professor, que a gente pode atribuir por meio dessa plataforma. Então, diminui, consideravelmente, o nosso volume de trabalho. Sim. Então, eu acho isso bem interessante. Ó, graças a Deus, as perguntas já que eu acertei. Agora, as demais, ó. Mas você já fez tudo? É, sim, sim. Que isso! Eu tô um pouco atrasada. E olha aqui, eu já terminei e eu vou mostrar aqui pra você no meu computador, olha. Aqui, ó, veja só. Aqui eu já tenho aberto, aqui no meu computador, eu tava jogando, vendo a TV ali na frente. Agora, no meu computador, eu tenho um relatório. Olha que bem interessante. Qual que é o estudante que respondeu melhor, porque outras pessoas já fizeram essa atividade antes. Ah, que legal! É, tem um gráficozinho de desempenho. Então, o nosso, professores, a gente vai ter uma maior clareza, né? De como que tá o desempenho dos nossos estudantes. Qual turma precisa de mais foco, qual tá melhor e tal. Não é legal? Poxa, muito legal! Mas responde aí, responde aí. Ah, é verdade. Gente, eu não tenho foco nenhum, socorro. Então, gente, o nosso papo tá muito bom. Eu vou deixar a Lívia aqui, terminando a atividade dela, o jogo dela. E a gente se vê numa próxima. Obrigado aí pela audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Dá um like lá pra gente, por favor. Compartilhe com os colegas essa novidade do ano de 2023. Beleza? Tchau! Tchau! Tchau, até mais!